Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig. Eu fui no sábado agora, dia 15 de outubro, no Shopping West Plaza, aqui na zona oeste de São Paulo, na exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Viz, um gênio em todos os sentidos. Para quem quiser conferir, essa exposição vai até o dia 10 de novembro, no terceiro piso do Bloco 4. Vamos ver juntos aí essa maravilha de exposição. Música 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 Música